Puxando o bonde bom lado que em três rios é explosão É a S10 macabra, rainha da Gutiunson Só tornado de 18 exploros, grave bem a peça Mais 24 cornetas e a concorrência não atravessa DJ Alessandro Lessa, espancando a concorrência É o Gutiunson, seus macilão E você também vem abafando, te encosta na parede Com quatro cornetão de trié, é a potência do nuvete É o Uno, é o sacode, faz inveja na limãozada Só tornado de 18 pra dar várias sabugadas O bong é bicho solto, ninguém no rachar escapa Porque ele tira a onda, liga o som do seu gol prata Seus babaca, dez cornetas, regulada tio PM Sente também as pancadas que saem dos tornados de quente E também um carro bolado que faz os comédia e se olha no espelho Diego é sinistro, focando com um gol vermelho Só tornado de 18, quatro cornetas de trio Esse é o gol vermelho que te causa arrepio Eu sou Tioque 22, totalmente boladão Fechando a vera em três rios com a melhor da região Tenta não seus vacilão, porque o projeto é bom Tenta não seus vacilão, porque o projeto é bom Procura sempre o lugar certo, quando for montar seu som Tenta não seus vacilão, que é a loja agotinha o som E você também vem abafando, te encosta na parede Com quatro cornetão de trio é a potência do nu verde É o 1, é o sacode, faz inveja na limãozada Só tornado de 18 pra dar várias sabugadas O boi é bicho solto, ninguém no racha escapa Porque ele tira a onda, liga o som do seu gol Prata, seus babaca, dez cornetas, regulada, tio PM Sente também as pancadas que saem dos tornados de 15 E também um carro bolado que faz os comédia e se olha no espelho Diego é sinistro, focando com um gol vermelho Só tornado de 18, quatro cornetas de trio Esse é o gol vermelho que te causa arrepio Eu sou Tioque 22, totalmente boladão Fechando a vera em três rios com a melhor da região Tenta não seus vacilão, porque o projeto é bom Tenta não seus vacilão, porque o projeto é bom Procura sempre o lugar certo, quando for montar seu som Que a loja agudinha o som Tenta não seu potencial, porque o projeto é bom Para a loja agudinha o som Tenta não seus vacilão, porque o jogo é grande